Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área Para vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal E esse daqui é um canal automotivo, onde eu modifico o meu carro inteiro, como vocês podem ver Vocês sabem que carro é esse aqui? Para quem está chegando agora, vai estar com uma dúvida cruel Esse daqui é um Polo 2008, modifiquei totalmente ele, transformei e deixei o carro desse jeito, cara Ficou lindo, gostei muito da modificação, inclusive essa aerofólia que achei também E fiz a adaptação do meu carro e deu tudo certo, cara Para quem não viu o vídeo completo, não vale muito a pena você estar conferindo cada detalhe desse carro Está todo no canal, rapaziada E hoje o vídeo é um pouco diferente, você que está com falha no motor do seu carro Você aí que está acelerando o seu carro e o seu carro começa a dar aquelas falhas Tipo, sabe? Aquelas falhas no motor do seu carro e você está pensando em gastar dinheiro para fazer limpeza de bico Ou não sabe o que é, se pensa que é vela, pensa que é cabo Pode ser, pode acarretar muitas coisas Mas uma ocasião que vocês devem colocar em mente aí Vocês devem testar para ver se é isso mesmo Para você não gastar muito dinheiro aí com coisas que às vezes não vai resolver E uma simples coisa pode resolver Hoje estou aqui com esse produto aqui, ó Esse produto aqui, ele previne falhas no motor, cara Até 60 litros, rapaziada Ele trata até 60 litros de combustível Esse daqui é para gasolina Então, eu usei esse daqui, o meu carro é álcool e gasolina Eu usei aí no etanol, misturado com a gasolina também Deu tudo certo Então, vale muito a pena e eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês como que vocês vão fazer isso aqui Para quem está chegando agora e não acompanhou nenhuma das modificações, vale muito a pena, rapaziada Para vocês não terem dúvidas sobre o meu carro, de como que eu fiz e tudo mais Tem muita coisa nesse carro, muito projeto diferenciado Projeto exclusivo, pensado por mim e feito por mim Na minha garagem, mostrando para vocês que tudo é possível Você tem um sonho de modificar um carro, deixar o carro do seu jeito Cara, não liga para crítica, vai e faz Está vindo também mais um projeto aí do filtro O filtrão que a gente vai colocar ali Então, tem muita coisa, rapaziada Mas esse não é intuito do vídeo Hoje é para tirar a falha do seu carro, né? Então, eu não lembro o valor que eu paguei nisso aqui Mas eu vou deixar aqui, ó O valor É esse valor que está aparecendo na tela É super barato Isso daqui pode resolver muitas coisas no seu carro Você que está pensando que pode ser vela Pode ser alguma coisa Pode acarretar sim que seja algumas coisas dessas, rapaziada Mas também pode ser falha e sujeira também nos bicos e tudo mais E isso daqui é um produto muito forte aí Que vai estar resolvendo aí Então, vamos ler aqui para vocês entenderem um pouco mais O que ele é? Ele é uma fórmula concentrada para limpeza rápida de bicos e injetoras Válvulas de admissão Carburadores de motor e gasolina adicionado ao tanque Reduz a emissão poluentes e economiza combustível Além dele tirar a falha do seu motor Seu carro vai economizar bem mais combustível com esse produto aqui Ele vai ajudar muito aí Modo de usar Use um frasco para o volume de 60 litros de combustível A cada 5 mil Ou toda vez que o veículo estiver falhando Ou engasgando Compatível com gasolina aditivada Intensifica a ação de limpeza Então ele vai limpar totalmente ali A sujeirinha que fica no bico Tudo mais As falhas que ele tiver ali na parte Injetores ali de combustível Ele vai tirar essa falha aí E vai dar o melhor resultado para vocês Então, esse daqui, rapaziada Vocês acham em mercado Você acha na AutoZone também Em lugares também que vende aí Coisas para carro, né? Vale muito a pena você estar aí comprando Para você estar colocando no tanque do seu carro aí Para tirar essa falha Porque às vezes a gente começa a gastar muito dinheiro aí Pode ser questão aí de 30, 40 conto Você está resolvendo aí esse problema aí E acaba também tendo a solução do consumo de combustível Que vai melhorar bastante O que você faz? Você vai rosquear aqui Vai abrir Você vai vir aqui do outro lado Vamos na base do tanque Você vai abrir aqui Você está lá com o combustível Você vai abrir a tampa Ele vai deslacrar Você vai deslacrar Vamos deslacrar aqui Opa E você vai vir aqui, rapaziada Você vai vir aqui na parte do tanque Vai deslacrar Vai vir com todo o cuidado do mundo E vai despejar tudo no seu carro Vai deixar o líquido descer tudo no tanque Você deixa descer bem Porque aí ele vai misturar com o combustível, cara A hora que você for andar com o carro Ele vai começar a misturar Ele vai começar a misturar no tanque do carro E vai dar aquela compreensão ali no combustível ali Ele vai começar a circular no seu carro Vai começar a circular esse combustível E ele vai lá nos bicos injetores E também vai tirar essa falha do seu carro Então às vezes é muito simples, cara Eu comprei esse daqui, ó Da Bardal Ele tem o modelo desse daqui Que é pra etanol e gasolina E os modelos flex também Na hora que você for comprar lá Você olha a especificação Se é pra gasolina Se ele é pra etanol Você vai ver Então vale muito as pena Eu acho que tem muitas marcas Eu confiei nesse Bardal Mas eu acredito que as outras marcas também Sejam muito boas Então vale muito, cara Você tá comprando um produtinho desse aqui, ó E seu carro vai ficar sem falha nenhuma, cara A hora que você ligar o carro Ele vai começar a dar algumas falinhas Do que tava acontecendo no seu carro, né O que você vai fazer? Vamos colocar a tampa aqui E vamos Sair Porque Você coloca, né O produto, ele fica misturado no tanque Aí você vai Você vai dar a partida A partidona no carro E começar a andar com o carro Pra dar aquela circulada no combustível Dar umas aceleradas Você vai pegar Uma reta aí Algum lugar Você anda lá pelo menos uns Uns 5km com o seu carro E aí, rapaziada Você vai ter que andar com o carro, né Pelo menos uns 5km aí Pra ele misturar E pra ele começar A entrar ali na parte do motor Nos bicos, injetores Tudo mais Então Sempre que colocar esse produto, rapaziada Você começa a andar com o carro aí Começa a dar uma aceleradinha Andar mais ou menos uns 5km Uns 5, 6km aí Se você conseguir andar Ele já vai misturar bem Ele já vai ali passar Pelos bicos, injetores Na parte de combustível ali Vai tá limpando aí a parte Nessa parte de combustível, cara Você não vai ter mais falha no seu motor Você vai ver que vai mudar tudo Até o barulho do motor Até a aceleração Você vai ver já que vai dar uma mudada Então vale muito a pena, cara Esse produtinho aqui É um produtinho aí Que eu não botei muita fé Mas quando eu coloquei no meu carro Pela primeira vez Cara, me surpreendi com o resultado De verdade mesmo Surpreendi E nessa parte de economizar combustível É verdade Porque eu coloquei ele Misturei com combustível E eu vi que o consumo Melhorou bastante também Então Vale muito a pena Vale muito a pena você estar investindo Nesse produtinho Eu peguei nessa marca Da Bardal Mas tem outras marcas também, cara Que dá certo também É um produtinho que ele tem um cheiro Um pouquinho mais forte Não é bom você ficar deixando Esse recipiente dentro do seu carro E nem deixar cair gotas Dentro do seu carro Porque o cheiro dele é muito forte Então já dá pra ver A potência desse produto Agindo ali na parte de combustível Do seu carro Mas vale muito a pena, rapaziada Rapaziada, você que compra bastante na Shopee Use meu link aí Que vocês vão ter super mega descontos Nas compras de supermercadorias Fechou? Então é isso Deixe muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Se essa dica foi útil pra você E melhorou seu carro Compartilha pros seus amigos Compartilha pra 10 amigos E traga eles pro canal também, rapaziada Tamo junto É nóis, obrigado por tudo E fui, man Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau